Oi, gente! Esse é um vídeo patrocinado pela Shein, que me desafiou a fazer looks com apenas uma peça-chave, imaginando situações durante 24 horas. Eu escolhi essa camiseta aqui, branca, de manga longa, e o primeiro look que eu imaginei com ela é super fácil, né, gente? Ou um pijama, porque ela é de uma malha super gostosinha. Nossa, usaria como uma camisola fácil, fácil. Ou pra ficar em casa relaxando. Na sequência, vamos imaginar que a gente tá indo pra academia com a mesma camiseta. Eu acho que daria pra fazer as atividades físicas de uma forma bem confortável também com essa camiseta. E por último, eu joguei um blazer, uma botona, alguns acessórios e até um cabelão, pra gente compor um look mais noite, pra sair... E aí, o que vocês acharam? Qual o que vocês gostaram mais? Qual usariam? Esse foi o desafio da Shein, 24 horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link dessa camiseta aqui na descrição do vídeo e também o cupom de desconto pra vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.